Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje eu acordei assim um pouco triste, sabe? Porque orei a Deus e falei Senhor, por quê? Que eu tento fazer tudo certo, mas tem algumas coisas que parece que o inimigo não fica feliz, né? Deixa eu já mostrar pra vocês aqui o que foi que aconteceu na minha oficina dessa vez. Olha, um buraco ali no telhado, o abençoado de um filho de um vizinho pegou um tijolo, pessoal, e pá! Infelizmente quebrou ali uma telha, né? Aí esses dias eu tava passando um sufoco aqui, porque tava chovendo e chovia lá fora, chovia aqui dentro. Aí meu esposo ali já recolheu, né? Já retirou a telha quebrada. E aí a gente vai trocar, né? Em uma outra ocasião, o abençoado de outro vizinho, né? Também fez o favor de encostar a lotação dele ali no meu muro. Eu tive que mandar fazer uma outra coluna ali por dentro. Eu até comentei aqui no canal com vocês. Mas enfim, pessoal, eu tava orando a Deus, né? Queria ficar assim o coração apreensivo, querendo ficar triste. Mas aí Deus é aquele que fala assim, Nicélia, calma, tudo tem conserto, né? E aí a gente tirou a telha. Depois que tirou a telha, eu falei, nossa, como clareou aqui dentro. Ó, a gente tá sem nenhuma luz acesa. E tá bem claro. E aí surgiu a ideia de trocar, né? A telha de brasilite e vai colocar uma telha transparente, né? Aquelas... Pra entrar em iluminação, assim, nessa época de calor, eu não preciso ficar o tempo todo com a luz acesa. Aí minha oficina tá assim, pessoal. Tem uns cavaletes ali. Aqui tem uma produção de calça que a gente tá fazendo. Calça social masculina. Ah, e tem modelagem em cima da mesa que eu tô cortando. Hoje é sábado, né? E aí eu já tô preparando umas modelagens pra gente mandar na segunda-feira. É modelagem de calça. Aí aqui a gente já riscou, vou cortar. Aqui no chão tem outro saco de serviço. Se eu não me engano, é a continuação da calça que a gente tá fazendo. E é isso aí, pessoal. O inimigo, ele usa, você vê, usou uma criança. A criança deve ter uns quatro anos, não tem nem isso. Eu fico pensando, meu, como que uma criancinha tão pequena conseguiu pegar um tijolo e o muro ali, ó, que a gente tem na rua, ele é alto. É um muro que tem quase três metros de altura. Deve ter o quê? Dois metros e meio, por aí. A criança conseguiu jogar o tijolo por cima do muro e agarrou ali no telhado. Aí eu vou deixar o meu marido concluir aqui o serviço, né? Concluir de colocar a telha. Depois eu volto e mostro pra vocês como que vai ficar esse buraco aqui, né? Com uma telha transparente. E aí Amém. 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 Pessoal, deu mais trabalho do que o que a gente imaginava. As telhas de PVC que a gente comprou, elas são mais estreitas do que as telhas de Brasilites que a gente tinha. Aí terminou que teve que mexer todo naquele canto ali. Aí tem uma telha ali escura, depois eu vou pintar ela para ficar igual as outras. Mas enfim, eu creio que agora não vai mais chover aqui dentro. Amém. Aqui tem uma sujeira, olha só a imundícia que ficou. Conforme mexeu no telhado ficou o chão todo sujo, a gente vai limpar. E a claridade pessoal, olha que maravilha. Parece que as luzes estão acesas e não tem nenhuma lâmpada acesa. Enfim, meus amores, a você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos começar a limpar a sujeira que ficou agora. Tchau. Tchau, tchau.